Fortemente armado, carregado de rap na veia Não é heroína, o que a gente injeta é rap Na corrente sanguínea, somos periferia Demorou se envolve, só se for pra somar Não pra pagar de lock, esses lock é foda, escapa só na sorte Mas mesmo se escapar, pode vá, mas vai fazer o corre Se for pra sair na mão, nós sai, mas eu não quero morte Por isso eu prefiro trocar uma ideia forte Chego na miúda sem atravessar ninguém Para que não me atravesse, também respeita pra quem tem Já foi citado pelo eterno sabotage, então faça sua parte Que minha parte eu faço, o rap é minha droga favorita Então segura, única droga que eu fico na fissura Pode ser de manhã, tarde, noite ou na madruga Quatro doses ainda é pouco, eu vou querer mais uma Rap é minha droga favorita, então segura Única droga que eu fico na fissura Pode ser de manhã, tarde, noite ou na madruga Quatro doses ainda é pouco, eu vou querer mais uma Acordo de manhã, vou dar um rolê pela quebrada Já na intenção de trombar uns camarada Pra ir no peão, ou pra ver se eles me salvam Naquela dose bem forte, de rap só pancada Só pra dar um sistema pra quando eu chegar em casa Eu ainda esteja no efeito da dose injetada Troquei ideia com o parça, ele vai ver se tem as fitas Do NWA, Bunny Tuck, Squirt Vigas É assim que se começa um dia O Fido é Missy Han, Rose of Ben, o Tenkley Hoje fez sequila, nem precisa perguntar Põe 10 faixas na mesa Pra nós passar o dia inteiro, batendo cabeça Porque nós gosta de 10 faixas ainda é pouco Então se der, traz aí pra mim mais umas 8 Porque eu não me contento com pouco Vocês estão ligados, que muito rap ainda é pouco Pra quem é viciado, rap é minha droga favorita Então segura, única droga Se eu fico na fissura Pode ser de manhã, tarde, noite ou na madruga Quarto dose é pouco Não vou querer mais alguma